Certo? Bacana. Colocamos aqui as informações off-road na tela. Aqui na parte de assistência ao condutor, colocamos aqui proteção proativa dos ocupantes. Caso de uma emergência, o carro tensiona cinto, fecha os vidros, né? Legal. Aqui na parte de pneus, monitoramento de pressão de pneus, observe a pressão de pneus foram salvas, certo? Vamos voltar aqui, deixa ele sair, beleza? Aqui na parte de cores, acrescentamos 30 cores aí, né? Que fica bem mais bonito. A cor vai acompanhando tanto no painel quanto na multimídia, né? Fora as outras funções que fizemos, que deixa o carro bem mais completo, botão puçante, trancar o carro ligado por fora. Observe aqui, eu vou trancar o carro por fora. Trancou, o vidro fechou. Vamos lá. Espera um pouquinho. O carro tá trancado. O carro tá trancado.